Na cidade de Laginha, um homem aproveitou as ruas quase que desertas para assaltar um posto de combustíveis na cidade. O criminoso chega a pé e encapuzado ao estabelecimento por volta das 3 horas e 46 minutos da madrugada. Ele rende o frentista que lavava uma área perto das bombas. Repare que ele usa sacolas de plásticos nos calçados, provavelmente para não deixar pistas. Após levar dinheiro do funcionário, ele fugiu.